Eu tô gravando Tira essa merda Tá, eu vou tirar essa merda Toma Bora lá, gente Toma aqui Legal, bora lá Acompanha, acompanha, acompanha O que? Tá, vai indo Gente, eles vão vir aqui Vão vir muito rápido Pronto Eu tô Aham, cidad Bora 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 Tá bom, bora lá Tá bom, bora lá Bora lá Bora lá